Esse projeto chamado Impacto Calçado, eu trabalhava ali na Messane e eu na verdade tinha esse desejo de alguma hora e coincidentemente Deus me agradeceu que eu caísse justamente aqui em Conceição de Aquip onde eu sou muito grato a Deus por isso e também a todos os nossos clientes que nos acolheram, nos abraçaram e compraram a nossa ideia e essa ideia na realidade a gente tem construído ao longo desses 10 anos com muita sobidez, com muita base sem pisar ninguém, com muita honestidade, com muita dignidade com muito companheirismo e acima de qualquer coisa também eu quero expressar a Deus também a minha gratidão a todos os fornecedores que estão aqui representados, pelos seus representantes mas dizer pra vocês que na realidade não é nem fornecedor, é parceiros quando eu olho pra Cléber que tá comigo aqui há 10 anos atrás que a gente fez um forró aqui, lembra que botando pano e aí foi uma maravilha então assim, eu só tenho que agradecer a parceria desses fornecedores que tem acreditado no nosso projeto, esse projeto Impacto ao Charles e aí se eu tivesse que falar, não, então eu vou poupar mas agradeço a cada um, leve aí o meu abraço pra o parceiro lá o proprietário da marca de vocês digo que todas as marcas que há no Impacto trabalham estão muito bem representadas na mão de vocês que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? e quero também agradecer a Deus como minha esposa essa que é uma companheira, né? porque, Jesus, porque na realidade foram muitas loucas, né, velho? muitas loucas muitas vezes a pessoa dizia, imagina isso, você é louco, vai sair na missão no seu salário bom e tal e joga tudo pra cima e queria começar um projeto louco fazer carreira só, não é fácil mas louvado seja Deus, porque eu estejo sempre ali na minha frente atrás, nos lados, com minha família me dando suporte todo o necessário então eu sou muito grato a Deus, tá? e eu também não podia passar em branco uma singela homenagem a três pessoas que fizeram parte desse projeto, tá? não estou mais aqui com a gente mas eu não posso deixar de passar, passar em branco essa singela homenagem que, assim, ficou no meu coração que tá cravejado tem uma lacuna muito grande aqui ainda porque tá muito recente mas eu tenho que passar, pelo menos, a foto de cada um deles e dizer um pouquinho sobre eles, né? eu vou pedir a Bito bota a primeira imagem de Bito pra mim, por favor ok? tá todo mundo falando pra ver aí aqui ali, na realidade, é meu pai tive o prazer de ter esse homem esse cidadãozinho como meu pai foi gerente aqui de obra dessa loja, tá? vinha pra cá, na realidade, mandar mais o tempo do que trabalhar mas, assim, a prova é a Deus a prova é a Deus levá-lo em maio mas, em tudo, eu sou muito grato a Deus porque a Deus... quem pode conviver com ele aqui na obra sabe como é que vem que eu tô falando um cara de um coração muito grande resenheiro, amigueiro e, assim, deixou saudades eternas aprendi muito foi o récord inicial da minha vida foi esse cidadão, tá? então que Deus aí nos conforte cada vez mais porque tem momentos que eu sou perto de surpresa e que aí a ficha cai e eu não quero acreditar mas acredito em uma coisa que Deus nos deu Deus nos levou então, louvado seja a Deus aí, tem uma segunda imagem ali esse é o meu filho né? eu costumo dizer brinquei até com alguns representantes amigos meus e eu disse esse era o sucessor da Impacto Calçado porque eu, na realidade, gente eu tenho um projeto de parar com 50 anos não parece, mas eu tô chegando lá, né? mas esse era o sucessor da Impacto Calçado já trabalhava comigo já há uns pelo menos uns dois anos ele apareceu na minha vida ele tinha já 15 anos quando eu nasci lá na adolescência ele foi para a município de São Paulo porque ele voltou eu não tive conhecimento eu tive conhecimento depois de 15 anos de idade ali a gente sentou começando resolver nossa vida de pai e filho e ali eu pude ainda desfrutar da presença desse rapazinho aí durante 10 anos foi muito prazeroso meu relacionamento com ele realmente foi muito de pai e filho e eu tive a dita até brinquei com o da recentemente que ele realmente seria o meu sucessor porque parece que ele herdou um pouco esse gingado que o pai tem mas também a prova de Deus levar ali no mês de maio diferença talvez de uns 5 dias de um pro outro e aquilo também mexeu muito com a minha vida com a estrutura familiar mas tem uma coisa, gente que você não pode esquecer por maior que seja tempestado Deus Ele acalma deixa eu tomar um ar vai segurando você Deus é que faz sabe o que? acalmar o nosso coração porque eu confio no projeto de Deus então é aquilo que eu falei Deus me deu Deus levou louvado seja Deus e sou grato a Deus pelos 10 anos que eu convivi com ele de profundo relacionamento estreito de pai e filho então sou muito grato a Deus pelos 10 anos e por último só mais uma pra gente encerrar viu e esse aí é muito conhecido quem não teve o privilégio de conhecer esse cidadão talvez aí só na eternidade mas uma coisa eu quero dizer pra vocês foi um dos cabeças desse projeto começou a trabalhar comigo com 18 anos de idade um garotão ali na versão que foi meu subgerente depois a gente promoveu ele pra gerente e a versão perdeu também uma figura muito importante quem conhece sabe o que eu tô dizendo era o gerente da versão e assim como amigo eu não poderia deixar passar em branco não só por ser amigo mas eu vou muito mais além uma pessoa de suma importância pra minha vida até hoje ainda também não consegui me aterrissar com relação a isso mas assim foi um irmão pra mim em momentos foi também um filho em alguns momentos e fez o projeto de estar comigo mas infelizmente não teve tempo Deus também aprou o levado depois de 7 dias depois da morte eu fui caindo depois da morte do meu pai me parece mas passamos meses difíceis desde maio pra mim foi terrível imagina você perder um índice que já é dolorido imagina você perder 3 mas aquilo que eu vi pra vocês louvado seja Deus por tudo tá bom gente então que Deus nos abençoe que Deus continue abençoando essa cidade a qual eu tenho um grande carinho por cada um de vocês por cada cliente por cada parceiro vocês sabem muito bem disso essa loja que a gente está construindo que estamos inaugurando hoje não é nada mais não é vaidade não é nada disso é porque eu quero bem estar no meu cliente vocês é a razão da nossa existência vocês na realidade tem que ser bem tratados tem que ser bem tratados porque eu costumo dizer e vou morrer dizendo isso sem o cliente não existe projeto no pacto não existe Jamil não existe meus vendedores não existe ninguém então eu sou muito grata a vocês por terem comprado essa ideia por terem agarrado o impacto ao sábio um pouquinho tão carinhoso expressivo porque ontem eu estava buscando algumas fichas para mandar uma mala direta gente e eu tenho clientes que quando eu olhei sempre tantas compras com a gente isso é um privilégio para todos e louvado seja Deus porque a gente tem essa carteira de clientes em nossa loja tá bom gente e cada um de vocês é muito especial e por último agradecer a todos os meus funcionários que chegaram junto comigo ao longo desses anos um funcionário que tem 10 anos comigo Laís, Alaíde por aí vai compraram SD abraçaram subiram em caminhão para descer mercadoria para subir mercadoria e aí a gente não pode deixar de aplaudir esses heróis que Deus abençoe a todos nós